Boa noite, tudo bem com você? Tem previsão de chuva para agora à noite, aqui em Votoporanga e também para as cidades da região. Chuva é bom, mas a gente lembra que ela pode deixar muita água parada por aí. E como mostramos ontem no TVO Jornal, a cidade vive uma guerra contra o Aedes aegypti. Algumas ações já estão acontecendo, como a convocação de concurso público para agentes comunitários de saúde. Hoje vamos falar disso e também. Você já ouviu falar de endermatofuncional? A técnica é cada vez mais utilizada para quem quer deixar a pele em dia ou precisa do procedimento por conta de uma orientação médica. O atendimento é oferecido gratuitamente na Unifev. Também vamos mostrar o resultado da gincana que envolveu os alunos calouros dos cursos de saúde e publicidade e propaganda da Unifev. A entrega foi hoje e é destinada para a Santa Casa de Votoporanga. O TVO Jornal está no ar. Você já ouviu falar em fisioterapia dematofuncional? A técnica tem sido cada vez mais utilizada e é oferecida gratuitamente aqui na Unifev por meio do curso de fisioterapia. Se sentir bem é uma sensação que não tem igual e para isso vale todos os cuidados e que vão além daqueles que fazemos em casa. Sei lá, eu gosto. Eu acho que é bem válido a gente vir. Além da gente ajudar elas, como se diz, ela ajuda a gente também, viu? Então eu espero que eu vou sair daqui bem satisfeita, como das outras vezes também. Valdira já está na sexta sessão de fisioterapia dematofuncional. Esse procedimento que ajuda na prevenção, promoção e recuperação da pele. O dematofuncional é uma área da fisioterapia e ela cuida tanto das disfunções estéticas, tanto facial como corporal, então acne, hipercromias, melasmas na parte facial, como na parte corporal também a parte de gordura localizada, celulite, flacidez de pele. O diferencial da fisioterapia é que nós também podemos tratar as disfunções patológicas. Então pós-operatórios de mastectomia, quando causa um linfedema, que são mais situações voltadas para uma patologia que a cliente teve. Então nós podemos realizar esse tratamento também. E todos esses benefícios podem ser percebidos logo na primeira sessão. Atendimento que é feito gratuitamente na Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev. Daniele ficou sabendo da novidade e já começou o horário. E olha que as expectativas são grandes. Eu estava conversando com uma amiga, que ela está no curso, e ela comentou que estava fazendo alguns procedimentos, né, para a população, de maneira gratuita e até acessível. E eu achei muito legal. Falei, nossa, eu quero fazer também. E estou aqui, vamos ver como é que vai ser. Acho que vou fazer uma limpeza de pele e eu acredito que vai ser legal. Se a Daniele está animada, imagina então quem ajuda a dar mais leveza e novas expressões na pele dos clientes. Tatiana é aluna do curso de fisioterapia da Unifev e vê aqui a possibilidade de se especializar em uma área que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. Para a gente é de grande importância o estágio por conta que a gente aprende a ter uma noção de estar dentro do mercado de trabalho. Lembra de quando falamos em se sentir bem? Pois é, essa sensação é unanimidade de quem conhece a técnica e a utiliza para estética ou mesmo como tratamento médico. Eu faço parte do projeto da academia, três vezes por semana, e eu escutei as meninas comentando, eu falei, ah, eu vou lá perguntar. Aí eu vim no outro dia, já é a quinta vez que eu estou retornando, né, já clareou bastante o meu rosto. Começamos com o tratamento de extração de cravos e agora estamos num processo de clareamento. E é só vir até a clínica da fisioterapia, né, procurar uma das nossas secretárias para realizar o agendamento, de acordo com a disponibilidade, nós temos também uma lista de espera, mas a gente consegue atender toda a população, tanto as disfunções estéticas, como realmente se for um encaminhamento médico, uma disfunção patológica. Realmente muito bom, né, o agendamento deve ser feito, como a professora disse, na Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev. É só ligar no 3405 9977. A clínica fica em anexo aqui ao campo centro da instituição, tá bom? E os cursos de farmácia e medicina da Unifev vão realizar sábado agora uma série de atendimentos gratuitos à comunidade, lá nas praças São Bento e também em frente à Concha Acústica. A iniciativa, programada para os períodos da manhã e da tarde, faz parte aí das campanhas Maio, Mês da Medição e Farmacêutico na Comunidade, e que tem como objetivo orientar a população sobre a prevenção e também o tratamento da hipertensão arterial. Na oportunidade, alunos e professores da instituição vão aplicar testes de nível de glicemia e aferir a pressão arterial das pessoas, claro que passarem ali pelos locais. Além disso, também vão promover encaminhamentos à rede municipal de saúde para os que apresentarem alterações. Bem legal e importante esse trabalho, né? E olha só que bom exemplo, alunos que começaram esse ano a faculdade, conhecido como Calouros, dos cursos da saúde e de publicidade e propaganda da Unifev, estão participando de uma gincana. E quem ganha com isso é a Santa Casa de Votoporanga. Todo o material arrecadado foi contabilizado e desenado para a Santa Casa de Votoporanga na manhã desta quarta-feira. A arrecadação durou cerca de 20 dias e faz parte de uma gincana desenvolvida pelo professor Edson Bogas e que envolveu os alunos do primeiro período dos cursos da saúde e de publicidade e propaganda da Unifev. Ao mesmo tempo em que eles vão trazer coisas para engrandecer a questão do curso, vai ajudar a Santa Casa de Votoporanga. O projeto promoveu não só a solidariedade, mas também a interação entre os alunos dos cursos e gerou novas experiências. Foi uma experiência muito boa. A gente interagiu com várias pessoas diferentes, tanto porque a gente começou essa interação no começo do ano, quando a gente se juntou em cinco turmas em uma sala só. Foi uma experiência, uma junção de culturas. A experiência foi ótima. Eu gostei bastante. Eu vi que muita gente tem a consciência de ajudar o próximo. É sempre bom. E eu tive uma visão geral que a classe mais baixa doaram mais. Por mais que seja uma época de final de mês, que só tem aquele que sobra no mês, eles doaram. E a gincana de solidariedade não para por aí. A primeira fase é essa que vocês estão vendo agora, com a arrecadação de alimentos. A segunda fase é a doação de sangue. Depois nós temos uma fase em que os alunos têm de ir a alguma instituição, fazer algum trabalho voluntário. E o último dia em que eles vão estar aqui, haverá mais três atividades que eles devem desenvolver no momento da gincana. Realmente que interessante. Estou de parabéns aí os alunos que participaram. E claro, você que fez a sua doação. Agora nós vamos para o intervalo. A seguir vamos falar da situação da dengue aqui em Votoporanga. Como falamos ontem, o prefeito João Dado declarou estado de emergência por conta da epidemia que foi registrada na cidade. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o TV O Jornal. Será que vai chover, hein? Tem previsão de pancadas de chuva para agora à noite. Isso de acordo com o portal Climatempo. Não só para Votoporanga, mas também em toda a região. Nesse momento está fazendo aí 25 graus. Para amanhã também tem previsão de chuva, tá bom? Então, essa pancada de chuva deve acontecer à tarde e deve seguir aí de trovoadas. A máxima amanhã vai chegar a 31, a mínima vai ser de 19. Em Fernandópolis, igual Votoporanga. Tem previsão de pancadas de chuva para tarde e a máxima por lá vai ser de 31. Se você vai precisar ir para São José do Rio Preto, também vai preparado para enfrentar a chuva, tá bom? Mínima de 19 nas primeiras horas do dia e a máxima de 30 graus que deve ser alcançada na parte da tarde. Isso de acordo com o portal Climatempo. Vamos mudar de assunto, falar de uma coisa séria agora, um assunto que tem preocupado realmente todos nós, né? Que moramos aqui em Votoporanga e em cidades da região. A nossa cidade está com epidemia da doença. Ontem o prefeito João Dado anunciou o estado de emergência do município. Afinal, já são 1.018 casos positivos da doença aqui na cidade. Na região, a gente é que tem menor caso, né? Menos casos. Mas isso é preocupante. Por isso, algumas ações estão sendo intensificadas aqui no município. E vamos ver quais são essas ações. Votoporanga, desde fevereiro, já está efetuando parte do plano de ação para conter o avanço da doença. E agora, outras medidas serão intensificadas. Como convocação de novos servidores para atuar como agente comunitário de saúde. Ampliação de horário de atendimento na unidade de saúde do bairro São João. E de mais médicos atendendo no Mino Hospital do Pozo Bom e na UPA 24 horas. E também a abertura de novo concurso para agente comunitário de saúde. Além de visitas dos agentes de endemias, utilizando a polícia militar, se necessário. Limpeza de lotes e áreas públicas também. E uma das justificativas da Secretaria Municipal da Saúde para esse aumento de casos de dengue em Votoporanga é a circulação de um novo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Como explicou para a gente a Daniele de Abreu Lepos, que é diretora de Vigilância em Saúde. Então, essa entrada do sorotipo 2, as pessoas não estavam imunes ainda. Por quê? Circulava no nosso estado o sorotipo 1, que a gente chama dengue 1. Então, as pessoas que já pegaram o sorotipo 1 estavam imunes a esse tipo. Com a entrada do sorotipo 2, o que aconteceu? As pessoas não estavam imunes a ele. Então, todos que não estavam imunes estão pegando, estão tendo o sorotipo. Situação que preocupa ainda mais. Os sintomas desse tipo 2 são os mesmos da dengue comum, que a gente já conhecia, o tipo 1. Só que há relatos que eles chegam ainda mais fortes. Vamos então relembrar quais são esses sintomas. Vamos ver. Sintomas da dengue. Febre alta com início súbito entre 39 e 40 graus. A pessoa está bem e do nada surge aí uma febre. Também dor de cabeça, dor atrás dos olhos, principalmente quando movimenta os olhos, tá bom? Manchas e erupções na pele pelo corpo todo. E normalmente essas manchas vêm acompanhadas de coceiras, extremo cansaço, moleza e dor no corpo. Também tem muitas dores nos ossos e articulações, além de náuseas e vômitos. A Daniela explicou ontem que a questão das náuseas e dos vômitos estão ainda mais fortes agora por conta da dengue tipo 2. Lembrando aí que ao aparecer os sintomas, você deve procurar imediatamente o serviço público de saúde aqui em Votuporanga. A área pública que está se especializando para atender 24 horas você, que é a questão da UPA, o Hospital do Pozo Bom. E também tem a unidade de saúde no bairro São João, que conforme anunciado pelo prefeito João Dado, até o fim dessa semana também vai atender em horário diferenciado. Tudo para atender essa demanda com mais pessoas precisando desse tipo de serviço por conta dos sintomas e mal-estar casado pela dengue. Só lembrando então, se você tiver qualquer um desses sintomas, procure o médico e se tiver alguma área suja, não deixe de denunciar para a prefeitura lá na ouvidoria municipal, que eles vão fazer o serviço de limpeza e também é um trabalho de prevenção. E olha só, vamos falar de esporte agora. A delegação de Votuporanga, dos Jóres, já está se preparando para a 23ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos, que neste ano vai ser em Santa Fé do Sul, entre os dias 28 de maio e 2 de junho. Aproximadamente 70 cidades e quase 4 mil atletas vão disputar essa competição. Cerca de 78 idosos que representam Votuporanga estão aí intensificando os trabalhos, os treinos para a disputa nas modalidades de atletismo, bote a buraco, coreografia, dama, dança de salão. Também tem dominó, malha, natação, tênis de mesa, o tênis normal, o truco, o voleibol adaptado e o xadrez. A gente vai mostrar aqui nos próximos dias como está essa preparação. E para você rever as reportagens desta edição do TVO Jornal, é só ir lá na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br rádio e TV Unifev. Amanhã o TVO Jornal volta em primeira edição ao meio-dia, mas antes, às 8 da manhã, tem Jornal da Manhã Unifev. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus